Olá! O vídeo de hoje está diferente. Roupa de ginástica, um cenário mais verdinho, solzinho na cara. Então, anda cá conhecer um dos parques de Quimarães, o parque desportivo da cidade. Bora! Esse é um dos parques aqui da cidade. E aqui tem também esses aparelhos de ginástica, que por enquanto, vamos ver aqui. Ó, tem os avisos de Covid, que não dá para usar ainda. Então, muitos deles estão aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem uma quadra de areia, de vôlei. E, ó, esses daqui também estão interditados ainda. Apesar de agora já poder fazer exercício no ar livre, mas os cuidados continuam. Agora, eu tenho que mostrar, gente, para quem é alérgico à polinização, eu preciso mostrar isso aqui. Porque o senhor, meu marido, é alérgico, sabe? Então, sofre. Não sei se dá para ver aqui, ó. No chão. Aqui no cantinho dá para ver. Eu catando pó, hein? Afe Maria, né, gente? Aqui, ó. Vendo esses branquinhos? Alérgicos. Evitem a primavera aqui. Fica a dica. Ai, gente, olha lá. Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha lá no fundo. A penha. Continuar o city tour, o park tour. Que aqui, pelo menos aqui em Guimarães, eu vejo que tem bastante parque para criança brincar, sabe? Estou até pensando já no meu sobrinho que ele vai se divertir muito quando vier. Muito. Porque os brinquedos são muito legais, hein? Para quem tem filho. Olha isso. Sério. É muito legal. Tem esses e tem aqueles ali atrás que ainda também estão, né? Lacrados. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Agora a gente vai andar para outras partes do parque Vou fechar aqui Isso era uma sujeirinha Isso é uma coisa que é muito interessante aqui A cidade é muito limpa Eu sou curitibana, vocês sabem que eu estou super adaptada a uma cidade super limpa E aqui é muito limpo O tempo todo Olha aqui essa quadra Super limpa Quanto tempo que eu não piso em uma quadra Agora eu quero mostrar aqui que tem uns bancos E o poste que parece uma escada Não, essa eu vou ter que mostrar Espera aí Não parece uma escada, gente? Eu nunca tinha visto isso Mas já facilita, né? Bom, enfim Espera aí Vou passar aqui Mas, olha Tem umas cadeiras para as pessoas sentarem Quer dizer, deitarem, né? Descansar Lá atrás tem mais também Aqui embaixo Tem mais essa parte do parque E aqui é tudo para ser Chão de areia No Brasil, geralmente é ciclovia Aqui é esse chãozinho assim Que perigo Do nada um buraco E tem um bicho Jesus Jesus Não estou brincando, gente Tem um bicho lá dentro Ele está vivo Ai, meu Deus Espera aí Deixa eu sair daqui, né? Porque, sei lá Senhor Durma à vontade Não sei se eu deveria tentar descer esse morro Descendo o morro da vó Ciberiana Pronto Deu certo É isso não dá para ver Isso é guimara, gente Guimarães é uma cidade com 150 e poucos mil habitantes que nem eu falei, 160 mil então o sino da igreja dá pra ouvir lá de casa também dá pra ouvir da igreja e depois eu vou gravar um vídeo sobre isso que tem uma curiosidade no sino do meio dia mas olha, eu adoro isso eu que vim de uma cidade que não pelo menos não ouvia os sinos eu acho que nem toca se alguém soubesse toca sino em Curitiba ou em alguma cidade do Brasil vocês me escrevam aí nos comentários que eu saiba eu nunca ouvi ou nunca percebi que tem essas também às vezes a gente está tão imerso numa cultura diferente tudo é novidade pra mim tudo é novidade essas florzinhas aqui no mato novidade, gente ai que lindo, vou tirar foto tem 500 fotos da florzinha no mato mas é só uma flor do mato porque não cortou a grama acho chique, acho fino não é mentira, não acho chique, acho fino mas sem brincadeira agora é tudo novidade quando você se muda então, deixa eu tirar essa máscara aqui afinal não tem ninguém então, quando a gente se muda tudo é novidade o sino da igreja batendo as árvores uma coisa que eu nunca tinha parado pra prestar atenção na vida é nas árvores florescendo pra primavera gente é a coisa mais linda você perceber esse movimento na natureza, sabe tipo agora que eu porque aqui como eu cheguei no outono, inverno já estava frio e tudo é eu vi tudo ficar seco e aquele frio e a chuva e o tempo cinza hoje também não está muito sol está essa claridadezinha mas está bom essas árvores todas aqui estavam secas secas e eu pela primeira vez na vida percebi esse movimento de transformação da natureza engraçado como a gente muda a nossa visão muda isso é só uma das coisas que eu posso dizer que mudar de país proporciona eu acho que tem mais gente aí que já mudou de país que já viveu fora ou sei lá até acho que em outra cidade já dá para a gente perceber essas mudanças mas acho que é mais forte quando é em outro país então também se você já morou em outro país e tem alguma coisa que você percebeu morando fora também escreve nos comentários para eu saber para a gente compartilhar essas ideias porque eu acho legal mesmo de verdade eu percebi muitas transformações em mim na maneira de ver a vida mesmo assim enfim mas o vídeo era sobre o parque né ramada porque tirou o foco na natureza aqui ó a gente tem gente correndo atrás agora eu vou mostrar a outra parte do bora mas antes disso peraí que eu esqueci de uma coisa importante já se inscreveu no canal? já deu um likezinho aí no vídeo? tô esperando só se inscrever aí embaixo like beleza bora continuar mais uma curiosidade enquanto a gente caminha aqui quem me conhece sabe que eu detesto rosa mas a gente muda né gente? a gente muda eu aqui do que? rosa florescente eu mal me vejo no vídeo isso aqui é só uma curiosidade porque o rosa ilumina gente e eu aqui com o meu tênis já que tá quase capenho aqui também é tipo rosa mas enfim eu de rosa gente outra coisa que mudou na minha vida eu uso rosa não é lindo gente bora bora pra parte de baixo gente isso não é fofinho? impressão minha ou isso parece um sei lá o que pendurado um bichinho? ou eu tô viajando? não sei achei fofinho porque achei que parecia um gato pendurado a louca talvez não seja um gato né? porque um aparelho o que? parece que eles mandam aqui ó sério para os alérgicos é é punk minha gente é punk aqui a gente tá olha aqui ó deixa eu ver se tá vendo aqui ó tudo branco das árvores por acaso eu ia dizer que aqui não tem muitas lixeiras só que assim pareceria mentirosa porque tem duas aqui mas outra ali de repente brotaram lixeiras aqui mas vocês vejam que só são aqui as lixeiras no parque isso eu achei que talvez tenha pouco também enfim tem esse negócio aqui no meio do parque que eu confesso que não sei não sei o que é tem essas mesinhas empilhadas naquele negócio com tanto espaço e aqui tem até um campo de futebol americano gente ó que legal e tinha um galo cantando no fundo vocês repararam igreja galo cara sério são umas coisas muito legais assim que pra alguns deve ser normal normal Priscila normal não pira não viaja mas pra mim não é não é ó aqui tem outras coisas também bem legais é que são esses lugares pra guardar a bicicleta que aqui tem muitas pessoas que andam de bicicleta ciclistas até profissionais mesmo vocês vão ver que aqui pra frente nesse mesmo parque tem uma parte de trilhas pra eles treinarem trilhas é então aqui ó vou mostrar pra vocês vendo aqui você pode deixar a sua bicicleta arrumar arrumar se tiver algum problema inclusive limpar também ter as instruções de utilização do lugar pra quem se interessar for esportista né tem uma instalação de um aplicativo e tudo mais e aqui dentro tá aqui ó o que pode fazer tá fechado agora por conta da covid mas aqui também tem uns um parque um parque um mapa do parque bem interessante né esse é o símbolo de Guimarães eu quero mostrar pra vocês esse meio aqui do parque que são as pistas ó a gente chegou por aqui de carro né demos a volta ali na frente estacionamos ó Priscila mais uma lixeira talvez você não tenha reparado nas lixeiras antes acontece né gente então tem o parque que aqui chama parque não é estacionamento e aqui tem esse meio que são as trilhas pra eles subirem e descerem tá vendo são morrinhos claro nada profissional e tudo tem essa estátua bem interessante aqui no meio eu pelo menos acho né parque de estrail bike e tem todas as instruções também e é isso gente esse foi o passeio por um dos parques aqui de Guimarães o parque desportivo da cidade como vocês podem ver tem campo de futebol vôlei basquete tem pista de bike tem lugar pra corrida tem os aparelhos pra fazer exercício físico então atletas esportistas este é o seu lugar em Guimarães ao ar livre e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo esse é um parque que eu venho sempre dar uma voltinha espero que vocês tenham gostado agora lembrando se inscreva no canal dá o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo tchau ó eu indo embora tô com o sino de novo comecei a gravar de novo pra vocês eu adoro ouvir os sinos ai ai tchau tchau tchau